Bem, ainda com notícias do sul de Minas, mãe e filha de 35 e 18 anos foram mortas a facadas na cidade de Itajubá, no sul do estado. O suspeito é ex-companheiro da mulher de 35 anos. Ele também morreu. Segundo a polícia militar, o homem de 50 anos teria ido até a casa da ex-mulher. Ele foi recebido pelos filhos dela, que tentaram impedir a entrada dele, mas foram esfaqueados. Ainda de acordo com a polícia, uma das filhas de 18 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O rapaz de 16 anos teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital. Após ferir os filhos da ex-companheira, o suspeito conseguiu entrar na casa e esfaqueou a mulher. A mulher também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito também morreu. A polícia disse que a suspeita é que o homem teria tirado a própria vida, porém, a perícia não conseguiu constatar se isso ocorreu de fato ou se ele teria sido agredido após matar as vítimas. A polícia civil divulgou que a mulher tinha quatro filhos de outra relação e dois que não foram atingidos, que seriam do relacionamento com o suspeito. A polícia disse que o homem estava proibido de se aproximar da vítima por meio de medida protetiva. A polícia civil informou que investiga o caso. A polícia civil informou que investiga o caso.